Olá Olá comandantes bem-vindos ao Fishing North Atlantic estamos aqui para mais um episódio e muito obrigado aí pelo vosso apoio pelas vossas dicas e pelos vossos likes nesta série tem sido fantástico mesmo o jogo teve alguns apleitos ontem portanto até agora não encontrei sim uns bugs de maior aqui algumas situações em que parece que a água entra dentro do barco não sei talvez seja um bug mas até agora isso não foi o suficiente para nos mandar a água bem eu já preparei as coisas todas para a nossa pisca pisca piscaria dois então nós vamos continuar aqui nesta nesta pescada prateada porque ela até tá bastante com preço agradável chega aos sete dólares em alguns portos já preparei o nosso barco nós vamos até aqui ok mas mas aliás a outra coisa que eu também descobri que eu acho que tinha dito aqui é que os barcos à venda nós temos que os descobrir primeiro e eu descobri que havia aqui um barco qualquer que a gente vai passar aqui por esta zona a caminho da nossa pescaria o que é que vocês acham pode ser que a gente encontre alguma coisa engraçada e faremos se calhar uma coisa assim mais manual a vir aqui por este lado e a gente depois continua ali para a zona da pesca e vamos estar sempre com um olho na nosso sonar nosso scanner e pode ser que se encontrar alguma coisa então é de noite vamos acender as luzes temos 40 mil quilos agora podemos buscar e temos aqui o caçador nemes porque vocês nos deram aí essas ideias no último episódio houve duas que eu li não sei se já está deixando mais foi o aviador e caçador nemes eu gostei aqui das duas então eu pus aqui o caçador nemes neste barco e quando tivermos um barco mais veloz então chamaremos de aviador bom e faremos a coisa assim e aqui vamos por aqui uma cozinheira se bem que eu acho que isto quer dizer que tá tudo tá tudo cheio na cozinha será eles saem daqui a nossa tripulação que sai dali e tá certo tá certo então dia um bocado chuvoso e já vamos continuar esta parte aqui a gente conhece portanto eu acho que posso fazer um bocado fest trégua e até aqui e aqui vamos ver vamos ver se há algum barco e não e às vezes nestes pontos assim também algum barco e vamos continuar foi ali a qualquer coisa o que é o foro de cape forcho pode ser útil no futuro não sei ok agora aqui eu não sei se a gente pode ir lá para dentro depois são águas rasas não é e eu até tenho medo entrar aqui com este barco para ser sincero é porque o barco pode-se destruir nas águas rasas águas rasas é muito fácil portanto queramos só aqui a voltinha e depois voltamos cá com outro barco é mais pequeno e aí a gente faz isto no automático e no automático já ninguém pode culpar nada e a tal e qualquer coisa o céu selfie encontramos o barco selfie deve estar lá mais para a frente a gente pode ir ver se o ver e depois para sair daqui o método mete o fast-travel e pronto é isto aqui é bastante raso e se a gente sair desta desta parte aqui e temos de bem tramados é o que é o seu filho aparentemente estava aqui para o fundo não é mas sinceramente mandando se eu acho que não vale a pena arriscar eu não tô a ver nada ali eu tô com um bocado medo de arriscar é isto agora não dá para ir lá para frente e eu não tô a ver nada é mas pelos vistos a gente desbloqueou e a gente desbloqueou o que é o que interessa não vale a pena arriscar vamos voltar para trás vamos dar meia volta e vamos seguir aqui o cuidado com isso temos que seguir aqui estas águas mais profundas pois vamos aqui então para esta área que foi nós descobrimos a pescada prateada da última vez e eu descobrimos alguma coisa é certo bem isso já podemos desligar as luzes que já é dia e vamos cá para fora e nós vamos fazer o o seguinte a primeiro vamos sacar aqui da nossa tripulação desta cozinheira pode descansar não sei se eles podem comer não quem é que é bom com as redes eu acho que é o como preparando aí que ele é muito bom exatamente portanto ele vai e é Jorge tu vai preparar o equipamento e nós vamos já andando e vamos sacar aqui do nosso cana E aí e eu acho que o fundo do mar é que tá um bocado estranho mal dá para ver ali E aí o que é que é mesmo raso é mesmo não existe é algo mesmo muito pouco profunda E aí eu nem sequer tô a ver aqui nada e às vezes estes sítios são bons para buscar por arpão e mas aqui tá um bocado complicado bem malta vamos sacar aqui do festrava e vamos andar mais e para onde a gente os achou da última vez Oi e aqui sim aqui temos qualquer coisa Oi mas isto não é pescada prateada aqui temos cantarilho E aí é isso aqui é diferente é mais ou menos o bagulho do sonar já foi à vida e vamos ver se a gente acha pescada prateada e aqui temos cantarilho e ela há dez dias estava aqui em cima portanto a de andar para aqui alguns o ok não estes dois também não estás que é placa E aí e o outro não sei temos mais rede fixe eu li em cima nem consigo ver o bacalhau será e tá aqui muito peixe mesmo e parece que é que eu e não também não é este os e quando são tão maus que é tão difícil ver as cenas cavalinha seria pois a doc para eles mudaram os e quando diz de certeza e não era assim e hoje trocaram a placa com a do que foi uma coisa assim mas não pescada prateada é o que a que a gente quer tem aquela barbatana e longa que é bastante única e essa ainda não havia aqui e o que é que é isto aqui e ali parece espadar-se e assim não sei o que a pescada prateada é difícil de encontrar e já temos ali estão a ver pausa aí para aí e eu acho que é aquela ali é bem vamos já lançar então aqui as nossas redes e agora são 200 metros portanto isto vai demorar um bocado e aí e aí e aí E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E então malta estamos prontos agora é esperar 18 horas mais ou menos portanto eu vou mandar aqui o pessoal repousar. E aí eu vou mostrar aqui no mapa portanto é assim aqui mais ou menos linha 2 tá um bocado linha 4 também mais ou menos aqui eu encontrei algumas pescadas aqui nem por isso portanto a linha 6 não sei o que é que ela vai apanhar e depois quando eu tava aqui a dar as minhas voltas encontrei muito muito mas muito espadarte então eu resolvi marcar aqui o espadarte esta aqui já tem 10 dias a gente pode apagar se quisermos depois voltar para espadarte a gente volta e não há problema e é isso não é deixa-me ver aqui eu acho que o Zé já está a recolher já foi ali para os aposentos E aí e nós vamos então andar 17 horas talvez E agora 17 horas são seis da manhã é uma hora boa para começar que entretanto vai-se bom dia deixa-me ligar aqui as luzes e buscar para fora do caçador Nemos e vamos pôr a nossa tripulação a trabalhar não o primeiro vamos ser nós vamos agora o primeiro que já tá aqui há 18 horas e 34 mas eu também não quero acelerar o tempo depois a gente ainda vai demorar um bocado aqui às voltas e aí depois os outros ficam maus não é mas é o primeiro você eu fazê-lo e já vamos ver também só para ver o que é que a gente vai apanhar e este aqui não parece pescada sinceramente parece-me um bacalhau mas foi ali em cheio e outra maravilha vai que ele vai cair é que ele vai cair e caiu eu acho que eu não ainda está ali regular a foi lá para dentro e bem não foi foi pescada nenhuma o cantarilho é mais cantarilho está difícil é mas eu trouxe o risco correto tenho a certeza e é que esta pescada para tirar é muito difícil de encontrar e aquele não sei se não seria talvez fosse e este talvez fosse só então por lá que eu não sei este é cantarilho claramente as tantas não apanhamos ainda nenhum e também é cantarilho e este parece um bacalhau e aí eu acho que não apanhamos pescado para ser sincero a gente vai ali fazer o corte e é mas apanhamos quase 6 mil quilos 5600 e aí é verdade eu comprei uma máquina de cortar então este agora é automático será não dá para não dá para ser eu não é se calhar tem que ser aqui algum membro da tripulação recebemos aqui uma mensagem e não buscar dois minutos atrás não ok conseguimos mas foi muito pouco então ver o risco que tava preparado para a pescada 112 que os é muito mas muito pouco e não sei e esta semana ainda não apanhamos nada certo vamos então que chamar aqui alguém E aí vamos aqui acordar quem vamos acordar sei lá este tipo aqui vai fazer então limpeza a máquina dá para dois estes tipos vão fazer limpeza a máquina e agora então eles e agora aqui é que eu não sei se eles vão fazer alguma coisa de jeito e eu espero que sim tá bom trabalho aí que nós vamos puxar o resto das redes e pois é que ele teve muito pouco mesmo a quem é que é bom aqui a puxar redes esta é boa cozinhar é a nossa cozinheira é esta aqui e recolhimento de redes não é para lá não é má não é má por esta aqui vai puxar e tu vai não é preciso cozinhar já temos vai descansar é certo siga então vamos esperar que este aqui nos deu mais pescada prateada nós viemos cá para isso e sim principalmente aqui a rede 3 foi mesmo em cima da pescada 13 e 4 as outras nem por isso e vamos lá ver o que é que ela vai buscar daqui e se não me parece pescada e está cantarilho também e este é um é um malucão a este é pescada este é pescada para que ela e este aqui não sei o que é que é placa talvez uma coisa assim o mercado é mesmo fininho eu pensei que a gente apanhar-se muito mais pescado este é um bacalhau e isto também parece que é pescada para que ela exatamente a pescada para que ela é assim a mais é mais louca mais dançarina e hora aí tá e vem vem todos loucos nunca vi e quando eu não que já sabemos que é pescada para tiado e hora aí tá é loucura sempre a dançar eu nunca vi o bacalhau a dançar olha pescada para tiada mais uma vez e são as rainhas da noite por certo da noite aqui olha este pôr do sol não nascer do sol são seis da manhã alguém coisa mais linda e aquela nossa pescadora perdemos uma pescada para tiada eu não sei alguém vai dormir no barco em vez de ir ao hotel quando chegarmos ao caixa não sei quem será e tá bonita este e este o que tá bonito é bem siga aí é muito pouco 2.800 quilos e esta limpeza é uma bela porcaria também a escada prateada 372 quilos isso é que é uma grande ilusão cantarilho quase 3.000 e sabem que mais e esta vai descansar e vamos nós e vamos nós que eu não quero perder mais pescada prateada nós viemos cá para isso tem um preço jeitoso até na doca E aí E aí E aí E aí e eu acho que ela mandou muito para chamar por isso é que foi tão pouco e maravilha a maravilha agora esta pescada não podemos perder e é difícil ela tá a dançar é difícil e é por isso é que é mais cara também e pois é malto eu queria experimentar mais tipos de pesca diferente porque ainda não buscamos com aquela rede não é aquela pesca de restão e eu gostava de ver isso mas precisamos dinheiro para ele aqui para este barco pode ser equipado e depois também temos a pesca de lagosta e e caranguejo também da nós perguntamos portanto isso também eram coisas que eu queria experimentar se calhar mesmo antes de comprarmos o próximo barco uma vez que este barco aqui pode fazer isso e vamos lá mais um e aí quando é que foi esta 7.000 pois a outra mandou-nos muita coisa a água de certeza o ok último agora estamos 8.000 e nada mal 8.000 e bem falta então aquelas redes o restante o restante 8.000 o barco pois não devemos encher mas vai vai ficar perto e agora aqui não sei eu acho que não vamos ter muita pescada não e depois é agora vamos seguir com o barco completamente cheio e eu acho que isto tem influência na portanto mesmo na na estabilidade do do barco e a física leva isso em conta e depois e graças este último foi muito bom e perdemos bastante vai o barco cheio e vai o barco cheio e estamos cada temos aqui mil mais 1600 mais 900 para não tá mal mas também não tá não tá ótimo e certo bem Finanças aliás não é Finanças porque nós não temos assim tanta pescada e o que é que nós temos mais peixe limpo é este aqui o que é o que é que é que é o ad-hoc ad-hoc então vamos ver onde é que o ad-hoc tá mais caro e portanto temos aqui cinco nove três seis e seis é portanto seja dois em luna em burgu e talvez seja mesmo isso exatamente vamos a vamos aqui a luna em burro e fica ali como quem vai para a fila nova de Gaia só que depois vira aí para cima nós não vamos lá vamos lá chegar não é vamos ter que vir se calhar sei lá para aqui e não nem ali chegamos vamos ter que vir para aqui a encher combustível e depois e de Porto em Porto e já que estamos aqui espero que aquele tipo não nos que a culpa não é minha se eu vou ter a culpa não é minha o filho da mãe e já que vamos aqui vamos ver o preço do peixe e também e a gente põe onde é que eu posso ver as finanças e nós também temos cantarilho a trilha 380 em Dennis points é mais barato também e o placa aqui eu acho também temos o placa não sei temos a temos bacalhau 161 é a mesma coisa placa 934 nós deixei bem não vou apelatar a perder muito tempo com isto vamos andando E aí é sim e vamos andando vamos aqui está tudo limpo ou não rapaziada tá tudo limpo bom então rapaziada vai descansar e querem para para alguma coisa não tá tudo bem então com chegar então tá tudo bem eu não sei como é que eles comem sinceramente ainda não percebi essa parte vamos sair então daqui e para vocês usarem o fast travel tem que ser desta parte do porto ok e está mesmo por água por todo lado e aí que era assim o mar também tá bravo e uma vez saído daquela parte você já podem ter estas estas coisinhas aqui só que eu acho que nós podemos fazer fast travel e até o outro vamos de Porto em Porto e vamos aqui vamos fazer manutenção e vamos sair novamente o este aqui tem que ser para trás e aí e para aí eu vi aqui qualquer coisa pode ser um barco que tem portanto ou pode ser um farol e vai ser a kelp rock kelp rock ok e não era um barco E aí E aí e vamos lá até o Porto o porto esse que está precisamente ali ó a nossa está mesmo a meter água e eu nunca vi este barco assim é por isso cheio E aí e as cidades aqui também ficaram muitas giras E aí e não sei quando é que vamos ganhar não nos podemos esquecer também que ainda temos o empréstimo e vamos ter que pagar aquilo Tchau bom então vamos vender barquinho cheio 40 mil quilos e vou valer nada mais nada menos do que quase 300 mil muito bom o uau ficamos com 381 mil o nice nice nós temos aqui para comprar pois aqui são todos muito a casa eu gostava de experimentar um tipo de pesca diferente nós aqui podemos buscar lagosta ou rede eu acho que é com rede que eu não sei como é que se fará o bastão 10 mil podemos comprar e vamos jogar o tutorial sim e vai ser no próximo episódio e não é exatamente para não estar feita ficar longe mais notas outra volta se quiserem ver tudo desde o primeiro episódio tem na descrição um linkzinho é só clicar lá tem lá a lista de reprodução são novos no canal e gostam de simulação para inscrevam-se é quase obrigatório mesmo inscreverem-se e se quiserem também apoiar ainda mais juntei-se ao posto comando temos aí que ali exclusivas até aulas a grátis de mandarim vejam só é só clicar aí no botão aderir e ver que realiza é que há para cada nível todos os níveis vão estar a ajudar e vão ter também os vossos e modos exclusivos podem usar nos comentários e nas lives eu sou Travolta e vejo-vos no próximo episódio até lá fiquem bem E aí E aí E aí